Bem vindos amigos a mais um vídeo aqui do canal Geo Militar BR, hoje estou aqui com o gráfico 3D da torreta da Torre de Ponto Palanques, a torre de 30mm americana que muita gente aqui no Brasil torceu o nariz para ela quando descobriu que ela vinha no porta helicópteros na Atlântico, então quando o Brasil efetuou essa compra do Reino Unido teria no caso instaladas 4 torretas dessa no navio para sua proteção, é uma torreta muito poderosa e ela tem a capacidade de defesa antiaéreo em um calibre 30mm de ultra velocidade, é a torreta mais poderosa do mundo e também com a maior cadência de tiro já construída assim o Brasil não tendo autorização dos Estados Unidos para usar na época, não pôde usar e a Inglaterra também não vendeu a torreta junto no caso ela retirou essas torretas, são caríssimas e ela passou ali para outros navios da Marinha Britânica assim muita gente falando que os Estados Unidos vetou ali do Brasil ter essa torre e acabou quando a Atlântico teve que colocar mísseis no caso míssel mistral no lugar para efetuar ali a defesa antiaérea, mas sabemos, não tem nada a ver o míssel com a torreta de ponto a torreta de ponto causa uma defesa muito mais eficaz a curta distância então os Estados Unidos tem essa versão aqui, que é a versão utilizada para bases em terra e também tem a versão naval, é a mesma torreta, a diferença é que vai ficar num pedestal dentro de um navio e aqui no caso ela está num pedestal de solo, onde ela fica no chão em qualquer lugar assim, parte da história verdadeira, os Estados Unidos não tinham autorizado o Brasil na época de usar essa torreta mas parte da história não é, porque mesmo que o Brasil tivesse autorização a Inglaterra não vendeu o navio com essa arma ela foi retirada para cumprir outros fins em outros navios da Marinha Inglesa mas hoje em dia o Brasil tem autorização existe uma lista com todas as autorizações de armamentos que o Brasil tem direito a comprar visto que está comprando vários aí ontem mesmo fiz um vídeo falando sobre o novo sistema de drones o Departamento de Defesa Norte-Americano também autorizou o Brasil a usar mísseis em cima do M113, mísseis Schorach que são de fabricação sueca, mas que tem componentes americanos e todo mundo sabe, se tem componente americano precisa da autorização dos Estados Unidos para venda e também para modificação em qualquer tipo de sistema então, esclarecendo aí, para muita gente que não sabe o Brasil a partir do momento que estiver com vontade e que estiver com dinheiro porque é caríssimo, não vou nem falar o valor pois varia de país para país mas uma torreta dessa aqui é caríssima e o Brasil agora tem autorização sim pois é um aliado extra-OTAN então o Brasil pode comprar essas torretas para equipar lá as fragatas tamandaré ou também para equipar o não-atlântico ou mesmo esse modelo aqui que é preso há um pedestal no chão para defender base militar o centro de Brasília, o centro de São Paulo aonde que é, aí as forças armadas é que decide mas sim, a torreta Palanx, ela que está aqui poderosa, dá para ver aqui os detalhes dela aqui no gráfico em 3D esse aqui é um sistema que tem a qualidade de 99.9% de tudo que o projeto da torre é então dá para ver direitinho aí então o Brasil agora, esclarecendo querendo, ele pode comprar só basta ter ali o dinheiro pois é caríssimo então, deixa seu like se inscreva no canal se você não for inscrito e sempre vou estar trazendo e tirando essas dúvidas que a gente quase não vê ninguém tirar essas dúvidas no YouTube então também sigam nossos parceiros os links estarão aqui na descrição desse vídeo e também a chave Pix caso você queira ajudar então, muito obrigado por ter assistido fique com Deus e valeu! tchau tchau tchau